Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal, galera. E no vídeo de hoje, quero estar trazendo um vlog, mais um vlog de moto, galera. Primeiro vlog de moto aqui no canal, vocês muito me pediram. Então eu quero estar trazendo um pouco do meu dia hoje, saindo de Ducati de Abel. E já começando, já comprei acessório novo que está ali atrás. Caso você esteja gostando do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos, deixe seu comentário aqui embaixo, que toda essa interação ajuda demais o YouTube a estar entregando vídeo para uma nova audiência. O canal está crescendo, galera, e eu só tenho a agradecer de verdade, meu, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Então, já começando, galera, comprei essa jaqueta aqui, galera, para andar de moto, da Anise, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu achei essa jaqueta, galera, muito fenomenal. Olha isso aqui, olha a frente dela, olha a traseira aqui, ela toda preta e branca. Então, achei a coloração que não é fácil de estar combinando com qualquer roupa. Achei bem legal essa parte aerodinâmica aqui, ó. Achei muito show. Ainda não usei, né? Simplesmente comprei ela lá na loja. Aqui, ela... O preço dela, 500 dólares. Eu acabei pegando em promoção. Estava... Eu não me lembro, galera, mas estava, tipo... Estava bem mais barato que isso, sabe? Não sei se tinha 30%, 40% de desconto. Mas esse aqui é o preço original. Eu paguei um pouquinho mais barato. Não sei onde é que está a nota. Eu acabei até comprando online. Só que eu estava passando na loja e falei... Caramba, deixa eu dar uma passada na loja para experimentar o tamanho. Porque eu só tinha medido como se fosse braço, comprimento de braço e peito. Mas eu realmente medi muito, muito errado. Porque eu acabei comprando... Qual o tamanho aqui? 52 lá na loja. E online... Eu pedi, eu acho que 58 ou 60. Que eu falei... Ah, não. Tem que ser um pouquinho mais folgado, né? Aí, quando eu fui experimentar na loja, experimentei logo esse tamanho. Eu acho que comprei 58, 60. Porque eu vou até com vocês, vai ser a primeira parada do dia. Para poder estar pegando nos correios que eu comprei pela internet. E eu quero depois estar indo na loja para justamente estar devolvendo. Não essa, né? A outra que eu comprei de tamanho grande. E quero dar uma olhada em mais um capacete. Meus amigos, ela é bem... Bem nível máximo mesmo da jaqueta. A bandeira da Itália. Que show. E ela tem aqui na parte de dentro também, ela tem essa jaqueta aqui de vento. Que hoje, por exemplo, está quente. Então eu nem vou precisar usar, ó. Então deixa eu tirar já aqui, ó. Já tiro. E vamos usar ela hoje pela primeira vez. Opa, tem mais alguma presa ou não? Opa, eu acho que ela ainda está presa. O que está prendendo ela aqui? Eu acho que na manga. Aí aqui, galera. Sai essa jaqueta de dentro. Pô, e a jaqueta é legalzinha até, cara. Que é para vento da própria Dainise. Achei muito show isso daqui. Para quando quiser sair junto. Para evitar do vento. Aí aqui está a jaqueta sem essa parte. Achei muito show. Então deixa eu colocar e vamos ver como é que fica. Estamos com a jaqueta. Eu tirei até a proteção. Olha como é que fica bonitona, sabe? Agora eu vou falar para vocês. É confortável? De jeito nenhum. Extremamente desconfortável. Pareço um robô. Mas eu vou estar indo justamente hoje para bem longe, sabe? Então eu vou estar andando mais. Vou estar pegando estrada por mais tempo. Então eu falei, não, eu vou colocar a jaqueta aí também. Porque como eu não usei, vamos ver como é que fica. Porque eu comprei ela para justamente se eu quiser viajar de moto, coisa do tipo. Porque deixa aqui embaixo se vocês querem ver isso. Eu tenho muita vontade. Nunca fiz isso. Então acabei comprando ela justamente para isso. E também, galera, olha aqui. Capacete. Acabei colocando o capacete aqui. Porque toda hora tem que pegar, tirar o capacete quando chega de moto. Então acabei botando, ó. Estou com o microfone aqui dentro. Galera, não repara não, porque isso aqui eu mesmo botei fita e tal. E a GoPro vai aqui na frente agora. Então aqui, ó. Mostrar para vocês como é que vai ficar. Opa, calma aí que eu já estou fazendo besteira. Porque uma das mãos só não é moleza não. Aqui, olha como é que vai ficar, galera. Aí vocês literalmente vão ter a visão com o áudio aqui de dentro. Então eu espero que fique legal. Bora, vamos ligar a moto. Vamos sair, pegar a luva. Porque, galera, é tanto acessório aqui pela madrugada. Madrugada, madrugada. Galera, olha a situação disso daqui. É muita preparação. Putz, esqueci de prender o capacete. Já botei a luva. Não é moleza não. Ó, a câmera está bem para cima aqui. Está no máximo. Eu acho que a visão vai ficar boa. O microfone. Espero que não esteja estourando o áudio. Porque está bem próximo da... Estou bem próximo da minha boca. Mas bora, galera. Vamos sair aqui. Opa, preciso pegar o tênis. E... Bora. Estou levando até uma bolsa aqui para poder carregar alguma coisa. Caso eu precise. E como eu vou parar logo aqui, bem perto de casa. Eu não vou botar a luva, não. Vou deixar já a luva aqui dentro. Acabei pegando essa bolsa aqui, ó. Que é facinho para estar carregando as coisas. Atravessadão aqui. Rapaz. Como é que eu coloco isso daqui com o capacete? Moleza não. Vamos colocar aqui em cima da 458. Vamos tirar a Ducati da garagem. Para ela já estar esquentando. Eu não peguei a chave da Ducati. Aí fica difícil, né, Bra? Então, vamos pegar a chave da Ducati. Agora, com a chave, fica mais fácil, né? Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Aí fica bem mais fácil de sair com a moto com a chave. Ai, brinca. Então, já vamos ligá-la? Você vê que a temperatura não está nem baixa, porque eu já saí hoje cedo. Eu fui para a academia. Então, show. Vamos guardar a chave aqui. E agora sim, vamos prender o capacete, né? Bora. É QS nova. A Roma ali dentro. Se o senhor tem... Esse vizinho tem uma Roma na mesma configuração da minha 458. Osso Corsa. Pinça de freio amarelo. E ele ainda tem a roda cinza. E aqui já na rua. O motor ainda está frio. Então, 62 Fahrenheit. Não vou acelerar. Absurdo, né? Para justamente esperar o motor esquentar. Mas, galera, essa moto é... É realmente... Ela é muito gostosa. Muito gostosa mesmo, sabe? Reduzidinha aqui. Duas marchas. É... Ô, senhora moto, sabe? O balanço dela é muito gostoso. Tudo dela realmente é muito espetacular, sabe? Eu, particularmente, gosto. E gosto muito. Não sou motoqueiro de longa viagem, né? Então, simplesmente sou apaixonado. E não sou maluco com moto nem perto, como eu sou com carro. O túnel está vindo. É muito monstro. Na parte 50, foi! Mas, eu, particularmente, gosto muito desse negócio de moto. Mas, gosto muito mesmo. Então, vamos achar uma vaguinha aqui. Porque eu vou... Acho que eu posso parar de moto. Pode parar aqui, né? Acho que de moto pode parar aqui, que não tem problema, não. Então, galera, a primeira parada vai ser justamente aqui na UPS. Porque eu preciso pegar a jaqueta. Essa jaqueta igualzinha, só que do tamanho grande que chegou em casa. Só que, o que acontece? Eu não quero, porque o tamanho ficou muito grande. Então, eu vou ali pra justamente estar pegando e estar deixando daqui a pouco lá na loja. Aqui está a jaqueta igualzinha minha, só que o tamanho é diferente, galera. Aqui, olha o tamanho que eu peguei. 58, brinca. Então, vamos guardar aqui na mochila. Espero que isso caiba. Veio até com cabide. Já joguei a caixa fora. Mas, aí, com cabide não é moleza, não. Galera, a jaqueta coube encheu aqui a bolsa, mas aí o cabide tem que jogar fora. Cabide não cabe, não. Até porque o meio não veio com cabide, então não precisa de cabide. Aí, agora, só fechar aqui e colocar essa bolsa aqui atravessada. Que, meus amigos, é muita... é muita tralha pra carregar. Beleza. Estamos aqui. Agora, vamos colocar a luva. E, antes disso, eu ainda preciso colocar, galera, um endereço aqui. Está dando pra ir para a primeira parada, 15 milhas. Deixa eu ver que saída que eu vou sair, porque eu não tenho nada para prender na moto. Mas, eu conheço já Orlando um pouquinho. Nova direita na Pork, esquerda na Clay, direita na Minnesota. Então, Pork, Clay, Minnesota. Bora, saída 86. Então, vamos lá, galera. É vlog no canal de moto, brinca. Rapaz, e com tudo que é acessório, pela madrugada. Deixa aqui embaixo se vocês acham que tem necessidade ou não. Mas, olha, eu vou falar pra vocês. É diferente. Sem dúvida, muito diferente. Mas, estamos aí, né? Aqui, primeiro. Maseratizinho, Ghibli Troféu. Bonito demais, galera. Esse troféu aí é V8. Então, literalmente, motor de Ferrari, galera. Coisa que, nos novos, já não são, né? E, nesse troféu, é, né? Justamente, como lá a minha Gran Turismo, que tá lá na parte de cima do elevador. É motor Ferrari também, 4.7 V8, aspiradão. É um verdadeiro monstro. Galera, eu tô andando até com a moto bem, ó. Vocês podem ver que a moto já tá com 1.216 milhas. Eu acho que quando eu comecei a usar, ela tava com mil e pouquinhas milhas, né? Desde que eu tirei da sala, né? Essa moto tá na garagem desde nova, mas eu, realmente, quase nunca usava. E, agora, eu tô usando ela bastante, sabe? Especialmente, tipo, cedo, indo pra academia, que é bem próximo aqui de casa. Eu acabo, realmente, usando quase todo dia, sabe? Faça sol. E, se fizer um pouco de chuva, eu também uso. Agora, se estiver fazendo muita chuva, aí fica difícil, né? Mas, galera, legal demais. Tá sendo, tá sendo... Compartilhar essa experiência, agora, também, de moto com vocês. Tá sendo muito legal. Espero, de verdade, que vocês estejam gostando. Deixa aqui embaixo o que vocês querem ver. Porque, como vocês me pediram muito, realmente, o motovlog, eu falei, não, vamos fazer o motovlog. E, agora, me fala qual vai ser o próximo vídeo de moto que vocês querem. Eu tô, realmente, sempre buscando encontro de moto. Coisa que seja legal pra poder tá trazendo pra vocês, né? A galera que eu conheço, a maior parte, não tem moto. Então, eu tô tentando trazer a galera pra esse universo de moto pra poder ter... Todo mundo sair junto de moto. Que eu acho que vai ser, realmente, muito legal. Pelo menos, eu acho, né? Porque, galera, é, realmente, é uma experiência com um GT3, galera. Putz, lindo. Ah, é do meu vizinho. Galera, isso daí é um PTS, é Brewster Green, galera. Esse carro dele é lindo. Freio de cerâmica, banco de carbono, no 918. Esse carro tem tudo, tudo, tudo. Tá com escape também. Então, é, é realmente maravilhoso. O nível máximo do GT3 991 Mark II, sem dúvida, é esse daí. Agora, galera, eu tô indo num lugar que vai ser um pouco surpresa. Tem algo que eu tô querendo fazer pra vocês, que eu acho que vai ser um conteúdo insano. Se podemos dizer que vai ser do universo dos carros, com, realmente, um nível máximo, uma experiência pra estar compartilhando com vocês como nunca igual. Então, vai ser, realmente, a minha primeira vez também junto com vocês. Então, eu quero, eu quero realmente estar trazendo. E isso, eu tô planejando, eu vou estar indo nesse lugar, porque eu preciso, realmente, de um documento desse lugar pra poder estar fazendo o que eu planejo. Não tem nada certo ainda, simplesmente, a minha vontade de estar fazendo, sabe? E o dinheiro, né, que precisa ser investido pra isso. Mas eu, realmente, tô muito, muito, muito ansioso. Espero que, realmente, consiga concretizar isso que eu quero estar fazendo. Acho que vocês vão gostar bastante. Espero que vocês gostem bastante. Vou precisar muito da força de vocês assistindo, deixando o like, compartilhando com os amigos, pra, realmente, estar, cada vez mais, divulgando esse conteúdo pra quem é apaixonado por carro, por moto, por qualquer coisa que tenha motor, desde que seja até carrinho de mercado com motor, com motor, que seja, é maravilhoso. Talvez, entrando na freeway aqui, se não tiver tanto trânsito, eu consigo acelerar. E eu trago pra vocês o barulho dela debaixo da ponte. O escapamento, ela tá toda original. Realmente, não faz aquele mundo se acabando. Mas, quem sabe, daqui a pouco, isso mude. Ela esteja cano reto, que nem 458, que nem Maserati, que nem Califórnia. Galera, o escapamento da Califórnia, quem ainda não assistiu, já saiu fazem algumas semanas no canal. Mas o escapamento cano reto dela ficou simplesmente absurdo. Ela é gostosa, galera. Ela realmente é muito gostosa. E aqui chegamos, galera, na primeira parada do dia. Vamos aqui, ó, Triple A, que é aqui que eu preciso do negócio pra poder fazer pra vocês. Então, bora pegar o documento. Galera, já saí, consegui pegar o documento. Peguei na hora mesmo, foi super tranquilo. Pessoal super simpático aqui do Triple A. Então, documento na mão já, galera. E cada vez tá mais perto, eu espero. De verdade, galera, eu quero compartilhar, mas eu quero que realmente seja uma surpresa. Mas se preparem, apertem o cinto, vai ser surreal. Então, agora, vamos lá na loja de moto. Porque loja de moto, não, loja de acessório de moto pra poder devolver o casaco. E quem sabe dá uma olhada em capacete, que eu tava pensando em comprar mais um capacete. Ver se tem alguma coisa interessante. Então, bora, galera. Olha a cor desse capacete. Eu achei esse capacete muito animal, galera. E lá é loja da Dayanese, da AGV, né? Que é basicamente, hoje em dia, a mesma empresa. Então, bora. E aqui estamos já, caminho da loja de moto, galera. Agora esse caminho é mais fácil. Porque aqui pra pegar a quatro é mais tranquilo. Porque, olha, esse negócio de nós estarmos acostumados com o GPS, não conhecer nenhuma outra rua, desde que não seja principal, acaba nos mal acostumando. E o dia hoje, galera, o dia tá bonito pra cá. Amanheceu, não tinha uma nuvem. Agora tá um pouco nublado, mas bem tranquilo. Vamos ligar a seta, né? Que de moto é necessário também. Apesar, galera, que eu acho as setas dela, especialmente na traseira, muito, 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 muito pequenas, sabe? Eu acho que, não sei se é fácil da galera ver essa seta, não. Mas, vamos ligar aqui. Galera, eu gosto muito do balanço dessa moto, galera. Ela, sabe, tipo, a forma que realmente, sabe, você consegue tombar ela. Ela é muito leve, sabe? Apesar dela não ser uma moto esportiva, speed, sabe? Ela ser realmente uma posição mais relaxada, tanto de pé quanto de guidom. Ela é espetacular, galera. Ela realmente, sabe, é maravilhosa. Sem contar a potência, sabe? A bicha é braba, galera. Ela é braba. Freio também é, meus amigos, espetacular. Realmente, o conjunto dela é muito interessante. Muito interessante mesmo. A única coisa que realmente é algo que precisa, justamente, ter, não é tão confortável, né? É questão de giro baixo. Ela não gosta de giro baixo. E como ela, justamente, ela não é carenada. Ela é uma moto naked, né? Você, na via expressa, sabe? Quando você está, tipo, 80, 90, 100 milhas, sabe? Ela fica, realmente, bem desconfortável, sabe? Ela, você não tem, também, a mesma, a mesma aderência, sabe? Que, realmente, uma carenada, você vai para trás do vidro, sabe? Você está mais do que tranquilo. É gostosa. É muito gostosa, galera. Muito boa mesmo. Vamos lá. Puxada de segunda, galera. Bicha é forte, meus amigos. Bicha anda mesmo. Anda com disposição, sabe? Que monstro de moto. Ela, galera, ela é 1.198, né? Então, basicamente, 1.2 litros, galera. Numa moto, pesando coisa de, vamos lá, seus 200 quilos, sabe? 200, ela está coisa de 200 e pouco. Eu acho, se eu não me engano, é até peso seco. Mas, galera, independente, ela é... Digamos que ela move, sabe? Outra coisa, também, que eu estou realmente conhecendo o melhor dela. Eu estou aqui na estrada, sabe? Quarta marcha. Posso jogar quinta marcha, também? Ela gosta disso, sabe? Então, aqui, 90 graus. Então, ela acaba sendo bem mais confortável devido a essa temperatura. Porque, galera, se eu paro no trânsito realmente mais pesado com ela, ela dá cento e poucos graus. Ela fica realmente quente, galera. Especialmente aqui do lado direito, que está o escapamento, parece que ela vai realmente torrar a minha batata da perna, sabe? Aqui, por exemplo, a temperatura já vai começando a subir. Mas não está me incomodando ainda, não. 90 graus é mais do que tranquilo. Mas, ó, 91, sabe? Ela realmente é como o carro, né? Carro em trânsito. Só que a diferença do carro é que você só vê a temperatura subindo. Você não sente na perna. E na moto, você sente, galera. Está mesmo trocando num giro não tão agressivo. Ela é gostosa, galera. Ela realmente... Que moto gostosa. Então, vamos aqui mesmo, que é justamente... E aqui chegamos na loja, galera. Olha que show. Ela tem até para poder parar aqui mesmo. Joga em neutro. Desliga a moto. Vamos parar aqui para poder ver o que justamente eles têm aqui na loja. E devolver essa jaqueta. Mas olha que show. Fica no mesmo lugar que acontece o encontro aqui, galera. Então, encontro de moto sempre acontece aqui. É muito show. Vamos entrar na loja de moto. E bora. Loja de acessórios de moto, Brian. Enquanto estou devolvendo as coisas, aqui o capacete que eu tenho, que eu comprei da última vez. Comprei aqui mesmo. Aí eu estava vendo, eu achei isso daqui muito animal, galera. Olha que capacete bonito isso daqui. Lindo demais. Tem esse de carbono também, é bonito. Tem todo preto também, que eu achei legal. Mas o que eu estava querendo, galera, era justamente um do Valentino Rossi, que ele não tem aqui. Então, talvez eu tenha que pedir online, sabe? Está muita coisa legal. Boné, camisa. Olha a jaqueta de couro aqui, que também tem tudo. Essa aqui também é bonita, galera. Para quem tem moto vermelhona. E também a bandeirinha da Itália. Muito fenômeno. Muito fenômeno mesmo. Também tem de vento tudo. Muito, muito show. Tem calça também. Tem boné. Essa daqui é show também. Essa aqui é toda pretona. Vamos ver quanto custa a brincadeira. Acho que não tem preço, é de graça, né? Aqui o macacão do doutor. Massa. Camisa. Ô, casaco. Esse casaco simplesão bonito para caramba também. Todo pretão. Muito show. Ai, tem um boné ali que eu vi, galera. Achei muito show. Bonito isso aqui da New Era. Aqui, vamos ver. Curti. Acho que eu vou levar esse boné, galera. Achei muito massa. Todo preto, só com o símbolo aqui. Muito fenômeno. Então, bora levar esse boné. Tem jaqueta inteira aqui, moto para a pista. Jaqueta não, né? Jaqueta com calça. É macacão. Galera, brinco isso aqui. Meus amigos, eu não tenho nem conhecimento. Nem déficit de conhecimento de andar de moto para andar com um negócio desse. Opa. Saí da loja de moto. Comprei só o boné. Porque como realmente eu falei para vocês, o capacete eles não tinham. E agora, como eu estou aqui perto de downtown, eu falei, vamos almoçar com a esposa. Vamos encontrar com ela no restaurante que ela falou que ela gosta. Eu nunca fui. Então, vamos lá. Vamos colocar esses 1500 acessórios. Show, 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 show. Acabei tirando a luva porque eu tive que parar para amarrar o capacete que eu não tinha amarrado a parte de baixo. Então, aqui, vamos. Ô, filho. É, né? Tá tranquilo. A moto é pequena, né? Olha que visão. Massa, galera. Primeira vez que eu estou vindo aqui para o lado. Ah, aqui também já tiramos foto. Uma vez estava com o Júnior, o Diego, o Iga. Todo mundo aqui, nós tiramos foto com os carros justamente ali, galera. Putz, é bonito. Vou bobear depois do almoço, eu dou uma passada até aqui para poder tirar foto. Tirar foto com a moto, porque com moto eu ainda não tenho. Tô procurando o tal desse restaurante, galera. Eu sei que a rua, eu acho que eu vou ter que... É aqui à esquerda. Então, deixa eu ver para que lado que está o restaurante, porque particularmente eu não sei. Eu não tenho nada para prender o telefone, então aqui, ó. Ah, então dobra à esquerda e logo à direita na primeira. Ah, tá show. Olha aqui. Vamos dobrar. Já na Michigan ali, ó. Esquerda, direita, tal de Cava. Então, bora almoçar no Cava. Pô, já fechou o sinal? Ah, é brincadeira, hein? Eu achei que o cara da Tucson estava querendo ir. E aqui, galera, aqui é estilo Brasil esse sinal. Vocês podem ver que tem ali, Photo Enforce, escrito lá no braço do sinal. E logo ali, ó, nós temos aqui dois postes. Do lado do poste, do segundo poste, ó, vocês veem que tem uma camerazinha com flash. Galera, aquilo ali é literalmente câmera igual tem aí no Brasil para multar. Só que aqui multa só sinal, essas câmeras, né? Aqui, pelo menos em Orlando, na Flórida, nós não temos nenhuma de velocidade. E espero que continue desse jeito. Mas nós não temos só de sinal. E realmente, sinal é má do que sério, né, galera? Então, a galera não tem que avançar sinal de jeito nenhum. E aqui estamos chegando no restaurante, galera. Tal de cava. Ah, show, galera. Oh, e a vaguinha aqui? Melhor que isso, só dois dias, galera. Brinca. Rapaz, vaguinha até na sombra aqui, ó. Mas aqui. Oh, vou parar na sombra e ficar bonito demais, galera. Show. Nunca vim aqui. Mas, aparentemente, o restaurante é legal, a esposa gosta de ir. Não faço nem ideia de onde seja, de que seja. Mas se chama a cava, vou esperar a esposa chegar e volto com a câmera. Olha, quem acabou de chegar ali? Brinca, eu acho que eu já vou deixar até a capacete. Vou deixar a capacete e a bolsa também com ela, para não ter que estar com tudo que é tranqueira, não. E aí já facilita muito. Esse negócio de moto, tem que estar carregando tudo para onde você vai. Não é moleza. Qual foi? Oi. Primeiro vlog de moto que eu estou gravando hoje. Mentira. Muito show. Porque ele está de jaqueta. É, mentira, não. Primeira e última vez que eu estou usando jaqueta. Não. Só quando for mais de três horas de distância que eu vou passar a usar. Cara, você é chato. Eu que sou? Eu tenho que proteger. Eu ainda vou colocar aquele negócio nas costas, para proteger. É. Não, mas aqui eu tenho aerodinâmica nas costas, não preciso, não. Abre aqui. Abre a porta aqui para deixar o capacete e a bolsa. Tudo show? Show. Nem o banco. Olha aqui. Olha a situação. Deixa eu arrumar também. Não precisa arrumar, não, viu? Estou só brincando, só. Falar com a esposa e vamos almoçar, galera. O que é esse restaurante aqui que você falou? Tipo um monte, pôr arroz. Ah, tipo chipola? É. Uma melhor chipola. Só que mediterrânea. Ah, galera, mediterrânea? É. Que show. Então, bora comer. Você é tipo um chipola mesmo. Você bota o arroz. A esposa foi com salada. Aí tem hummus. Romus, né? Que chama em português. Romus. Tem frango. Eu acho que tem carne também. Eu não estou cozindo e entender, não. Tem carneiro, tem frango. Ah, tem lembra? Tem... É... Meatball de... Ah, não sou muito... Ah, não sou muito fã de meatball, não. Mas, enfim. Show. Muito show. Tem batata doce. Muito show. Eu vou pedir batatinha doce também. Aqui. E Thiago. Olha a minha esposa. Parece até que é o meu, galera. Ela pediu salada, mas ela pediu o X tudo da salada. É que a gente tem uma saladinha, mas ele põe tudo em cima. Caraca. Aí eu pedi, galera, arroz, tomate, frango, batata doce. E aqui eles não têm Coca-Cola. Aí é uma Coca Diet Mexican Con. Mexican Con. Mas, por sua vez, galera, vou falar uma coisa. Realmente estava demorando o serviço. Demorou com o frango e não estavam chegando os sites. Mas eu não reclamei nada, sabe? Tipo, normal acontece. Tipo, cozinhar às vezes se atrapalhou e aconteceu, mas a gente não reclamou. Estava que bom, esperando. O gerente não deixou a gente pagar, galera. Sabe? Realmente nos deu de graça, sabe? Porque justamente falou, tipo, isso aqui é na gente. Porque realmente demorou muito. Então, meus parabéns. O gerente faz a diferença no gerente. Porque nós não reclamamos, mas eu vou falar que a menina que estava na frente do caixa. Ela realmente não era uma pessoa que ela estava olhando de boa vontade, sabe? Ela não gostaria de estar aqui. E provavelmente não sei quem deixou a bola cair, né? E ele sabe que ele só tem dois braços, né? E ele sabe que uma coisa que eu brinco, que assim, eu falo pra caramba. Eu acho que eu até que não encontro. Eu falo pra caramba, mas é que assim, existe o cliente que ele não reclama. Eles simplesmente não vão. E esse eu acho que é o cliente que é mais perigoso, sabe? Então, não é que às vezes a galera não está reclamando, que significa que está tudo bem. Então, vamos lá. E olha a visão. Brinca. Vendo a moto ainda, galera. Na sombrinha. Brinca. Galera, comecei a comer agora. Olha, você está na região. Cava. Que restaurante gostoso. Putz, muito bom. Muito bom mesmo, galera. Comida bem temperada, que aqui nos Estados Unidos é difícil. Maravilha. E aqui? Ela está aqui, galera. É engraçadinho. Que engraçadinho. Engraçadinho. Rapaz, se a esposa de vocês é assim também. Olha isso aí. Brinca. Opa, dele capacetada. Ah, então a gente vai pertinho. Eu não preciso nem botar a luva, então. Pulo muito. Começando a abusar. Estou saindo parecendo aqui. Olha isso aqui, galera. Pelo amor de Deus. Olha isso tudo de roupa. Ô, Tcham, foto, por favor. Minha privacidade. Vai querer tomar café? Não, então vamos resolver. Espera aí. Porque, galera, a gente está pensando em dar uma visitada, porque vocês vão ver. Só que isso vai ser um vídeo inteiro, porque tem escritório novo da First Choice Law. E eles estão fazendo lá a reforma. Então, talvez nós vamos dar uma passada lá. Ou pegar café. O que você quer me falar? Tá, mas qual a ordem? Os dois não dá na mesma ordem. Vamos tomar Starbucks agora e depois a gente vai no escritório. Porque, galera, eu estou fazendo um vídeo só do antes e depois. Eu vou atrás de você. Estou fazendo um vídeo do antes e depois. Ah, calma aí que a chave da moto está na minha bolsa. Porque eu deixei a bolsa aqui. Que aí depois eu pego. Porque aí sem chave de moto fica ruim. E eu estou fazendo, galera, um vídeo do antes e depois do escritório. Então, para justamente ser um vídeo só. Mostrando tudo, sabe? Então, acaba sendo bem legal. Porque o escritório realmente está ficando muito show, sabe? Muito show mesmo. Mudou realmente o escritório para um prédio grande lá em downtown. Então, reformou tudo. Ainda veio com decoradora para fazer móvel planejado. Tudo, sabe? Que aí no Brasil é muito normal. Mas aqui nos Estados Unidos não é tanto não, sabe? Então, acabou realmente fazendo tudo para poder deixar o escritório muito bonito. A esposa está no celular, galera. Um STI aqui com essa asa. Ali, ela já está perdida. Eu estou falando, estou falando. Ah, meu Deus do céu. Então, galera. Iamos sair aqui, ó. Mas não, saímos porque precisamos fazer o turn. Eu não estou gostando do tempo ali na frente. Meus amigos. Está parecendo que vai dar ruim. Pô, aí fica ruim mesmo, né? É, mas para frente está bonito para caramba. Para trás aqui eu não sei. Mas pelo menos tem que ir para a esquerda, vida. Está na minha frente. Galera, eu tinha deixado a esposa lado a lado. E ela já tinha perdido o Starbucks. Aqui está o Starbucks. Rapaz de moto dava até para a gente entrar aqui. Dá não. Como é que eu ia entrar aqui? Falando besteira. Rapaz, ali para frente está meio perigoso. Esse tempo aqui não é que vai chover, não. Parece que vai cair o mundo. Pô, só tem vagabundo nesse lugar aqui, ó. Olha essa vaguinha aqui. Que maravilha. Pô, melhor do que isso, só a dor disso. Que show. Você não estava perdida já para o Starbucks também não, né? Não. Caraca, nunca vi uma galera que se perde muito. Ali no espelho. A viseira azul, galera, ficou muito show. Eu achei muito show a viseira azul, né? Parece um bonequinho. Que bonequinho que eu pareço. Então, galera, bora tomar café com a esposa. Pegamos o café rapidinho, nem tomamos, porque justamente o pessoal veio instalar persiana também. Cortina, na verdade, né? Então, é persiana, né? Porque se desce assim, eu acho que é persiana. Cortina para o Brasil é que abre assim, né? No escritório da esposa, que justamente fica ali na frente, ó. Então, no escritório novo, né? Que ainda não se mudou. Então, vamos aqui para poder ver como é que está ficando. E a cortina, eles vão terminar de instalar hoje. É bom estar aqui presente, ó. Olha o trem, rapaz. Tem que dar, às vezes, até uma levantada. Porque dá umas batidas aqui, porra. Pela madrugada. E, galera, já está o spoiler aí, ó. O prédio novo da esposa é esse daqui, ó. Vamos ver onde é que tem vaga, onde é que tem vaga. Aqui é 15 minutos, acho que 15 minutos está tranquilo, né? Então, bora aqui. Show maravilha. Então, vamos parar aqui a moto. E, galera, já está o spoiler, ó. Esse daqui vai ser o prédio novo do escritório da minha esposa. Então, fiquem ligados que vai ter vídeo muito em breve. Então, vamos ver como é que está. E deixar a moto parada aqui. Partiu. Já vimos o espaço. Já está aqui. O escritório fica ali do lado direito. A porta ainda não é a final. Mas só para vocês já verem um pouquinho, ó. Vai ser justamente essa porta dupla. A porta vai ser toda de vidro. E a galera está tomando parte mesmo. Não vai fazer parte desse vlog, né? Porque eu quero fazer um vídeo dedicado só para isso. Antes e depois. Um vídeo inteiro fazendo desde o começo. Sem a primeira vez que viemos aqui, que já estava tipo o contrato sendo negociado. negociado até o dia de hoje e até pronto. Então, fiquem ligados. Para vocês é passar rapidinho. Mas, galera, essa brincadeira já deve ter o quê? Tem mais de seis meses? Mais. Tem mais de seis meses, galera. Levou tempo. Está levando tempo. E ainda vai levar mais tempo. Então, tipo, vai demorar para esse vídeo sair. Porque não vai ficar pronto mesmo. Então, acabei vendo o escritório, né? Vamos sair aqui. Minha esposa acabou de ligar o carro dela. Ficou realmente... Está ficando, né? Porque ainda está... Está um pouquinho longe de estar pronto. Mas está ficando realmente muito show. S nova. Bonito. Muito bonita. Tudo show? Vou sempre. De moto eu sou muito tranquilo. Eu ando muito devagar. Macanha é bonita também, galera. Show. Beijo. Até daqui a pouco. E eu preciso ficar no sinal. Porque eu vou ali para frente, né? O escritório da esposa agora. Fica em College Park. Então, ela pega para a direita aqui. Os UTVs. Que show. Isso aqui é da cidade mesmo de Orlando. Para poder, eu acho, fazer limpeza e tal. Que show. Muito legal. Então, o escritório dela agora fica em College Park, né? Que é, tipo, a próxima saída logo depois de Downtown, sabe? Que é perto. Mas aqui fica melhor ainda. E esse escritório acaba sendo realmente localização. Para a esposa é muito boa. Porque ela desce da 4 aqui, ó. E ela já vem para cá, sabe? Ela não precisa entrar tudo em Downtown. Ali para trás. Que tem muito trânsito, né? Como qualquer cidade grande. Então, acaba se tornando realmente bem legal isso. A preferência ali, aqui é para o ônibus, ó. Olha que é engraçado. O sinal abre para você em frente. Mas para a esquerda, a preferência é quem está indo reto, né? E nesse sinal aqui, a gente não tem a seta para a esquerda. Então, assim que não vier trânsito, eu posso vir. Rapaz, é muita informação, galera. Brinca. Então, e bora, né? Eu gosto muito. Só tenho certeza que não vem ninguém. Porque, meus amigos, esses cruzamentos aqui, eu tenho muito medo que o americano, ele... Galera, ele não tenha atenção. Aí, se ele não me viu de carro, é ruim, estraga o carro. Mas, se ele não me viu de moto, aí é mais difícil, né? Vambora! E aqui, galera, eu não... Eu sou bem tranquilo, eu não uso... Não uso corredor, ando na minha faixa tranquila. Não alopro, não. Porque... Um dia eu posso estar contando no canal, mas eu já... Eu já tive acidente de moto, quando mais novo. E eu vou falar para vocês que... O asfalto... É muito, mas ele é muito duro. E não tem... Falar para vocês, não tem nada pior do que você ter que limpar ferimento cheio de asfalto. Lixar, é... Galera, é desconfortável. É realmente desconfortável. Então, bora! E aqui chegamos, galera. A moto está parada. Estou precisando lavar ela, porque olha a situação aqui. Dentro da roda, como é que está suja de freio, sabe? Limpar também um pouco da correia, que eu estava vendo isso agora. A moto está aqui. Perfeito, galera. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Primeiro motovlog aqui no canal. Quero saber a opinião de vocês, se vocês querem mais desse tipo de conteúdo. Porque eu posso estar trazendo. E foi um vlog um pouquinho diferente, né? Porque dessa vez eu não coloquei trabalho, né? Também, por sua vez, não foi viagem para algum lugar distante, né? Porque de moto, realmente, para trabalhar, eu nunca usei. Porque eu acho que não vai ser a coisa melhor. Mas foi basicamente isso para o vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Novamente, eu só tenho a agradecer a força e audiência a todos. Até o próximo vídeo, galera. Grande abraço. Sai da frente que o bicho é brabo.